Lançaram 10 opções de pincéis para a área dos olhos Estou gostando dele para encaixar nessas áreas aqui Deca macia Finalizada a primeira parte desse vídeo Preparação da pele Agora a gente vai para a parte dos olhos Vamos testar os pincéis para olhos As sombras, que inclusive tem muita paleta aqui Vai ser complicado decidir qual paleta eu vou utilizar As primeiras que chegaram aqui foram as 9 paletas de sombra Embalagem Pocket, a mais compacta Já passou aqui pelo canal algumas dessas sombras Inclusive a última maquiagem que eu fiz foi utilizando a Drama Look Palette Vou deixar linkado aqui para vocês verem Cada paletinha vem com 12 cores de sombras intercaladas entre cintilantes e opacas E no meio vem o prime para olhos No geral, vocês vão encontrar nessas paletas Opções de cores de sombras bem clássicas Coringas, nada muito colorido Na minha opinião são uma das mais bonitas São mais fáceis de utilizar Nada contra as sombras coloridas Mas eu acho que é bem mais fácil a gente trabalhar com cores mais coringas Cores mais simples Então eu particularmente não sou daquelas que me arrisca muito Em sombras coloridas que eu tenho um certo receio Essa aqui se chama Rose Gold Olha as tonalidades que lindas Essa se chama Rose Nude Já tem a puxada mais para o rosado Tem essa aqui que é Rose Spirit Tem essa Houndestruck 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 Acho que é isso Tem essa aqui que é Desert Nude Que para mim é uma das mais lindas Tem a Warm Luck Que é uma paletinha que de todos eu acho que é mais intensa Que tem sombras mais escuras Tem a Naudie by Neutra Que é uma paletinha que tem uma mescla bem bacana Esses cintilantes mais leves com mais pesados E tem a Drama Look Como eu comentei e já utilizei na última maquiagem aqui do canal Eu já estava esquecendo, gente Essa aqui é Classic by Neutra Linda também E aí Tchau, tchau. E além dessas 9, eles também lançaram a Be Fabulous, essa paletinha aqui que muita gente comenta que lembra a da Huda Beauty. A embalagem segue as embalagens anteriormente lançadas pela Huda Rose, as paletinhas mais quadradinhas, um pouco maiores. Vem 18 sombras no total, 8 cintilantes e 10 opacas. As cores também são lindas, super pigmentadas. Olha isso, não tô nem forçando muito. A textura é bem leve, pigmenta fácil e agora bem recente, junto com os pincéis pra olhos, eles lançaram mais duas paletinhas de sombra, gente. Pra agradar todos os gostos, né? Tem a Be Elegante, que é muito linda. Uma pegada bem coringa, sombras bem coringas, bem puxado pra nude. E tem a Be Lovely, que tem umas cores mais azul, meio grafite, marrom. Tem muita sombra aqui, tem muita paletinha. Claro que não vai dar pra usar tudo num vídeo só. Hoje eu vou me jogar nessas duas paletinhas. A Rose Gold, que tem tons mais intensos. E a Desert Nude, a Desert Nude. Tem uma predominância nas sombras cintilantes, super bonitas. Vamos ver no que vai dar? Vou começar aplicando o Prime para olhos. E agora sim, vamos começar a usar os pincéis pra olhos. Vou começar testando o E40. É o pincel de esfumar mais fofão. Não é tão gordão. É um pincel mediano. As cerdas parecem ser bem suaves. De todos ele é maior. Eu vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Essas sombras são bem pigmentadas, porém elas esfarelam bastante. Essa vai ser minha sombra de transição. Então eu vou depositando aqui no canto externo. Vou esfumando, marcando o conca. Vou subindo mais um pouquinho. Que ela vai ser a base das outras sombras. Gente, esfumei a primeira sombra. Ele é bom pra esfumar. Porém, como ele é um pouco achatadinho, você olha bem pra cara dele e deixa assim de lado. Pra ele esfumar com o espaço maior e aí conseguir pegar uma parte maior do seu olho. Se você esfumar com ele na horizontal, vai ficar como se fosse uma linha. Mas deu pra utilizar, eu gostei. E a sombra também tá bem esfumadinha. Agora eu vou utilizar o E25, que é um pincel de esfumar também. Porém, ele é menor. Também achatadinho. Vou pegar um tom de marrom mais escuro. Esse daqui, ó. Que tá bem abaixo. E vou esfumar em cima da primeira sombra. Aí já vai dando uma dramatizada no negócio. Eu vou puxando aqui, gente, a raiz dos cílios inferiores. Pra dar aquele sombreado. Esfumando pra não marcar. Esse eu diria que tem o tamanho certeiro e a espessura também, ó. Pra marcar o côncavo. Ele encaixa direitinho aqui, ó. Então eu vou voltar com o primeiro pincel. E esfumar aqui na beiradinha. Só pra dar uma varridinha e ele não ficar marcadinho. Agora eu tenho o E38. Outro de esfumar menorzinho. Vou pegar essa cor aqui, que lembra vinho. Não é vinho 100% vinho, mas lembra. Vou depositar aqui no canto externo. E puxar pra dentro e esfumar junto com aquelas outras sombras. Eu tô vindo só até a metade, tá? Porque eu vou querer esse cantinho aqui mais iluminado. Voltei novamente com o primeiro. Agora vamos esfumar isso aqui. Pra ficar mais leve. Vamos barrer pra fora. Com o E20. É aquele pincel mais firme, com o topo arredondado. Eu vou aplicar essa sombra aqui, gente, aos cílios inferiores. E21 é um dos menores pincéis. Ele se assemelha com o pincel anterior, só que é pequenininho. E com ele eu vou iluminar aqui o canto interno do olho. Vou utilizar uma sombra cintilante. Essa daqui, ó. Que é um pérola com fundo rosadinho. É um pincelzinho bem pequenininho. Já é um pincel mais preciso, né? Pra áreas menores. Eu tô aqui com o E36, que é mais um pincel de esfumar. Só que ele é menorzinho. O topo é mais arredondado. Ele seria bacana aqui. Gente, raiz dos cílios inferiores. Como eu utilizei os outros. Ou pra dar uma marcada a mais aqui no côncavo. Eu vou usar pra iluminar aqui na pálpebra móvel. Poderia utilizar outro, mas eu quero usar esse aqui. Eu acho que eu vou tacar um dourado. Esse cintilante aqui, que também é da Desert. Eu acho que não é o pincel mais indicado. Uma sombra mais cintilante. Eu acho que não vai pegar tão bem. Eu vou com o pincel de corretivo mesmo. É o F70. Deixa eu ver se com esse pega. Acho que também... Gente, vou no dedo mesmo. Melhor. Ela pigmenta no dedo. Porém, pra passar pra pele, ela não tá fixando muito bem na pele, não. Não sei se o problema é essa sombra. Vou pegar esse pretinho aqui. Vou aplicar bem de leve. Bem de leve aqui, ó. Só pra poder usar todas as sombras. Ficou mais escuro, né? Deixa eu esfumar com o outro. Eu tô depositando com um. E tô esfumando com o outro. E pra fechar, tô aqui com o E17, E65 e E05. O E17, pela legenda, diz que é pra linha d'água. Acredito que seja pra aplicar a sombra aqui, rente raiz dos cílios inferiores. Ou propriamente dito na linha d'água. Topo dele, ó. Bem retinho. Fininho. Com o E65. Nosso pincelzinho chanfrado, tradicional pra aplicar a linha do Ingel. Ou pra marcar a sobrancelha, preencher a sobrancelha. E tem o Eyeliner E05. Esse também pra aplicar o delineador. Porém, ele é bem grossinho. Ele não é muito fino, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa sombra preta e vou utilizar como delineador. Vou aplicar aqui no lugar do delineador. Bem fininho. Gente, eu tô falando horrores. Desculpa aí. Ó, sombra preta pra delineador. Substitui tranquilamente, ó. Acho que eu vou aplicar até um pouquinho aqui, ó. Rente raiz dos cílios inferiores. Bem levinho. Bem fininho. Vou aplicar a máscara pink. Também da Ruby Rose. A Curl é volume. O único ponto ruim dessas máscaras da Ruby Rose é que elas secam muito rápido. Mas acho que é a textura dela que acaba ajudando pra que isso aconteça. Eu acho que eu vou aplicar cílios postiços. Essa maquiagem tá pedindo cílios postiços aplicados. E como na maioria das vezes, apliquei o All Natural 03 da Kiss New York. E agora a gente vai fazer aquele leve reparo aqui embaixo e nas laterais da sombra. Eu vou só dar uma limpada. E eu vou usar esse pincelzinho de base mesmo, ó. Porque ele tem esse corte. E eu acho que ele vai entrar certeiro aqui. E foi mesmo. Aquela retocada no blush, né? Já que a gente acabou tirando. Gente, pode dar mais trabalho. Mas eu prefiro fazer a pele primeiro, depois o olho. Eu já disse isso outras vezes. Parece que quando eu faço o olho primeiro, a maquiagem não tá ficando boa. Então eu só consigo ver a maquiagem boa quando a pele já tá própria. E para os lábios, eu tô na dúvida se eu uso esse líquido mate da Ruby Rose. Com 56, que é linda. Ou se eu uso esse duplo aqui também, que é maravilhoso. Eu sempre uso. Que é o 211. Acho que eu vou misturar. Vamos ver. 56 por baixo. São lindos. Olha esse aqui. Esse é o meu favorito. E esse outro por cima. Esse é mais escuro, eu acho. Chegamos ao final do vídeo testando as novidades de maquiagens da Ruby Rose. Esse foi o resultado final. Maquiagem meio improvável. Não tinha muita ideia do que fazer. Mas até que ficou legal. Eu particularmente gostei. Quer saber se vocês gostaram. Conta aqui pra mim. Gostei da pigmentação das sombras. Eu particularmente já testei outras opções dessas paletinhas. E eu gosto bastante. São sombras que eu confio, que eu utilizo na minha vida. Apesar de sentir um pouquinho de dificuldade nesse tom douradinho aqui no cintilante. Da Desert Nude. O mesmo digo dessas paletinhas, tanto de blush quanto de iluminador. Assim como as sombras pra olhos, elas esfarelam um pouquinho. Você tem que ter um pouco de cuidado. Porém, entregam resultados que eu particularmente, minha experiência de uso de maquiagem pro meu dia a dia. Eu acho o suficiente. Eu acho perfeito. No quesito pincel, alguns se destacaram mais. O 3D acabou, que me surpreendeu. Tanto pra aplicar base quanto corretivo. F10 pra aplicar blush e iluminador. Eu também achei muito bom. Achei ele bem suave, bem fofinho. E para os olhos, os que eu gostei foram basicamente os de esfumar. E25, E38 e E40. Porém, eu acho que faltou um esfumado mais gordão. No estilo daquele da Vult, da Macrylan. Aquele que pega quase que a pálpebra é um côncavo todinho. E você consegue esfumar uma área maior. Mas vocês estão vendo o resultado. Deu pra esfumar. Dá pra fazer uma maquiagem bacana. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aqui seu gostei. E deixa também aqui seu comentário. Dizendo pra mim quais dos produtos ou pincéis vocês mais gostaram. E não deu pra usar todas as sombras nesse vídeo. Mas fiquem ligadas. Em um outro vídeo, eu venho só falando as palhetinhas de sombra. Testando outras opções pra poder compartilhar com vocês. E, obviamente, eu não vou usar todas essas palhetas. Então, eu vou separar algumas que eu gostei mais. Outras que eu já prometi pra algumas seguidoras. E, certamente, vou fazer sorteio de algumas lá pelo Instagram. Só não vou fazer agora. Porque eu preciso de um tempinho pra me organizar. E, apesar de demorar um pouco pra fazer sorteio. Quando eu faço, eu faço dois. Depois, eu acabo presenteando mais pessoas. E daí, o correio sai uma facada. Mas, sobre isso, eu falo melhor no vídeo das palhetinhas. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.